Fala gente boa, sejam todos bem-vindos ao Ednerd, o meu nome é Ed e hoje eu trago pra vocês mais uma notícia fresquinha dos bastidores do filme de Walking Dead. Roda a vinheta! Galera, já sabe, se inscreva nesse canal, por favor, clica aqui no botão inscrever-se, não custa nada, cara, tem muito vídeo legal nesse canal, eu quero que vocês dêem um confere aí. E meu, vai me ajudar a chegar na meta de mil inscritos, que é o que a gente tá querendo e eu preciso da ajuda de vocês, tá? Além disso, já deixa o seu like, a curtida aí, isso vai me mostrar que vocês estão gostando do conteúdo de Walking Dead e vocês querem ainda mais. E por fim, não menos importante, não se esqueça de clicar aqui, ó, no Jingle Bells, no sininho, toda vez que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai te avisar. Galera, se vocês não viram a notícia que eu trouxe com os primeiros vazamentos do filme de Walking Dead, que vai ter o Rick como protagonista principal, eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, clica lá e confere esse vídeo que tá muito legal. E agora a gente vai pra uma nova notícia que saiu pelas mesmas fontes que tão vazando, pequenos detalhes da trama do filme de Walking Dead, que tá muita galera pedindo isso aí, tem muita gente esperando pra conferir esse material. E essas informações descrevem que o Rick vai tá ali naquele acampamento gigantesco, só que ele não vai tá batendo muito bem da cabeça, não. E ele vai sofrer alucinações com pessoas que passaram na vida dele, que infelizmente já não tão mais nesse mundo. Outra vez? Outra vez? Depois, tudo que o Shane defendia, o Rick passa a defender também. E ele vai sofrer algumas alucinações e também flashbacks que realmente aconteceram, cenas depois do apocalipse que a gente nunca viu na série. Eles vão filmar novas cenas ali, entre o John Burton, que faz o Shane, e o Andrew Lincoln, que faz o Rick. Vai ser muito legal, porque esses dois personagens tinham uma química do cacete na série. Outra personagem que ainda está viva e que também vai participar da trama vai ser a Carol. E também a gente vai ter uma terceira participação, essa aí é bomba, gente. Vai ter uma sequência flashbacks com o personagem Carl, é o filho do Rick, vai estar de volta. Talvez pra aconselhar ali o Rick no que fazer a seguir depois que ele estiver levantando aquele motim no acampamento dos sobreviventes. Galera, eu não sei vocês, mas eu tô muito ansioso pra ver esse filme. Na verdade, a trilogia que foi prometida pra gente já faz um tempinho até agora. A gente só tá tendo essas informações aí dos bastidores que eu tô trazendo pra vocês aqui em primeira mão. E é isso aí, se vocês gostaram da notícia, por favor, compartilha com seus amigos, põe nas suas redes sociais, compartilha com a família, todo mundo que curte Walking Dead, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo e... E valeu! Esse foi o barulho do zumbi que eu consegui fazer, ficou meio uma bosta, né?